O nome da senhora? Senhora Rosângela Maria da Silva Taliba. E o seu? O meu é Ketri. Vocês chegaram aqui, inclusive, depois de uma semana de fracasso nos vícios, um saco cheio de cápsula vazia, não é isso? Foi, muita, muita, muita. Como que estava a vida de vocês? Tava uma derrota, pastor. Tanto que eu determinei se fosse empenotização, o que eu não sabia, não acreditava muito, não. Não conhecia o tratamento? Não, a minha filha, antes de matarem ela, que me mostrou na televisão, mas eu não liguei. Quando eu vi o rapaz se a jogar numa vala de esgoto, eu falei, eu não vou chegar a esse ponto, em nome de Jesus, não vou chegar a esse ponto, eu vou lá nesse lugar. Naquela semana a senhora tinha enxerado mais ou menos 2.500 reais, só naquela semana? Não, toda semana era aquilo. Como que estava a vida de vocês? Uma desgraça, cara. Muito sofrimento? Muito sofrimento. Tem ali um trecho, vamos ver. Foi a senhora que entregou ali os pinos ali? Foi. Deixa eu mostrar, traz aqui. Olha aqui, pessoal. Isso aqui é de quando? Foi ontem. Só isso aqui foi ontem. Foi ontem, começamos das 21h até umas 10h, 11h, acabou. Isso aqui elas cheiraram ontem. Olha aqui, pessoal. Quanto pino de cocaína? Mostra aqui, por favor. Só isso aí foi ontem. Isso aqui é a semana. Isso aqui é toda semana. Você acha que aqui é muito? Segura aqui o de ontem. Deixa eu mostrar o da semana. Agora, seja sincera aqui. Vocês olhando para isso aqui, tendo vício. Fala a verdade. Dá vontade de cheirar? Dá vontade. Fecha os olhos. Ouça agora o que acontece após 3 minutos de tratamento. Vou fazer um teste aqui. Vem cá. Vamos lá, faz o teste. Puxa fundo. Cadê a vontade de cheirar? Então você agora, faz o teste aí. Puxa forte aí. Nossa! Que nóis! Que nóis! Ó, vomitando aí! Vamo fazer o teste agora com o cigarro. Não, tá certo. Tenta você, vamo ver. E agora, hein? Agora eu tô feliz demais, pastor. Tá curada. Curada e não... Curada. Curada em nome de Jesus. Vale a pena ou não? Vale a pena e determinação também, né? Vale. Pagou quanto? Eu não paguei nada. Tá feliz? Muito. Uma alegria inexplicável. E aí, tá feliz? Muito, pastor. Muito. Deus abençoe mais e mais.